Fala galera! Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês que pensavam que era impossível ter um headset bacana para dentro dos jogos na faixa dos 150 reais com uma boa qualidade de gravação nos microfones, um sistema de bass com ganhos bem bacanas e um sistema de construção muito bom no headset hoje eu vou apresentar para vocês o Siren da Red Dragon. Então vamos dar uma olhadinha aqui no unboxing e eu vou mostrar um pouco dos detalhes desse produto para vocês. Vamos lá! Bom, abrindo a caixa do Red Dragon Siren, encontramos aqui o manual dele em preto e branco e em várias línguas. Aqui você encontrou todas as especificações completas do headset, inclusive algum guia de instalação explicando um pouco sobre ele, sobre as especificações e como você deve proceder para ligar ele no PC. Mas vou mostrar para vocês que não tem segredo, tá? E já vem aqui diretamente o headset Red Dragon Siren, vocês podem ver que ele é um headset bem grande, ele não é um headset que é pequeno, deixa eu puxar o cabo dele aqui para ele não ficar batendo aqui na mesa. Vamos abrir o cabo dele aqui já. E aqui já é o headset em si mesmo, tá? Detalhe como eu falei para vocês, o que chama atenção, ele é um headset bem grande, então a gente pode ver que ele é bem robusto mesmo, é do tamanho de um headset top mesmo que você utiliza. Por exemplo, o tamanho dele aqui que eu estou vendo, ele é do tamanho, por exemplo, de um HyperX Cloud de drone, é de um pouco menor do que um Cloud 2, por exemplo. Ele é um pouco mais gordinho do que o Cloud 2, mas um pouco menor na altura, se a gente for ver, tá? As earpads deles aqui são todas em courino, tá? E é um courino bem espesso que a gente pode ver, elas são bem macias, tá? Não é aquele que é um pouco resistente, que acaba machucando sua orelha, né? Por ser um pouco duro. Esse aqui não, ele é bem macio, bem fofinho mesmo e tem bastante espuma, então a gente pode ver que ele dá um conforto bem bacana na cabeça, tá? Outro ponto interessante é que a haste aqui na parte de cima dele, além de ser de metal, né? Que tem aqui em cima, são duas hastes de metal, que dão uma resistência bem bacana pro headset, ó. Vocês podem ver, ó. Eu consigo fazer uma abertura bem grande, fechar e eu não sinto uma fragilidade no headset. Pode ver, eu estou fazendo sem medo, ó. E eu não sinto uma fragilidade, tá? Logo por isso aqui, isso é tudo de metal e passa uma segurança muito boa, tá? Na parte de dentro dele aqui, ele possui uma espuma aqui, ó, fazendo a proteção. E essa espuma que vai fazer o conforto na parte de cima da sua cabeça. Ela que vai ajustar ao tamanho da sua cabeça o headset. Então, se você tiver uma cabeça um pouco maior, ela vai acabar esticando aqui, ó, e vai aumentar o espaço pra você poder encaixar a sua cabeça. Se você tiver uma cabeça menor, ela vai ficar no tamanho padrão, um pouquinho menor ali com os elásticos e vai fixar tranquilamente, tá? Então isso aqui dá um conforto bem bacana, não é aquela coisa que fica apertando o tempo inteiro na sua cabeça. Os detalhezinhos deles a gente pode ver que são todos em plástico Black Piano. É um plástico normal assim, né? Comum que a gente pode ver, né? Na parte de cima vem a logo da Red Dragon. A gente pode ver na parte de cima do headset. Nos drivers aqui laterais, tá? Ele possui dois drivers de cada lado. Então ele é um ponto bem interessante porque esse headset aqui, ele possui graves bem bacanas pra dentro dos jogos. Então pra você que gosta de jogar um Battlefield, gosta de curtir um filme com um pouco de grave, um seriado, alguma coisa desse tipo. Ele é um headset bem bacana pra vocês, tá? Uma ótima opção. Porque além de ele ter uma qualidade boa no áudio, que ele tem um drive de 40mm pra cada lado, pra cuidar da parte do áudio principal, ele possui mais um drive de 30mm pra cada lado. Esse drive funciona só pra fazer o realce de graves. Então ele dá uma potencializada nos graves pra vocês. Então é um headset perfeito pra quem curte um pouquinho mais de grave, quer ouvir uma música bacana, ouvir um eletrônico, uma coisa desse tipo. Ele é um headset que vai ajudar bastante. Pode ver que ele é bem maleável, né? Então você não tem muito problema assim na hora de quebrar. Aparenta ser um headset bem resistente. Eu vou utilizar ele na bancada durante um bom tempo aqui. E mais pra ver se você acabar quebrando, eu aviso vocês aí, só pra gente ter um controle durante o tempo, né? Nas laterais ele possui uma gradezinha de cada lado, com a logo do Dragonzinho, né? Da Red Dragon ali no canto. Esses ledzinhos ali na ponta, eles acendem na cor vermelha. Esse headset aqui em específico, vocês podem ver que ele não possui o microfone daqueles direcionais que você puxa pra frente. Ele é bem pequenininho e fica aqui no cantinho do headset, tá? Mas isso não significa que ele não possui uma qualidade boa de áudio. Eu vou fazer agora um teste pra vocês, por exemplo, falando com o microfone e falando com a minha gravadora. Bom galera, e esse é o teste de áudio, tá? Do microfone embutido aqui no próprio headset, tá? Agora vocês estão ouvindo com a placa de captura, com o meu microfone de lapela, né? Vocês estão ouvindo como é que tá o áudio. E a partir de agora é com o microfone do headset. Vocês podem ver que é bem impressionante, tá? Ele tem um microfone bem pequenininho, que é só esse que vocês estão vendo. E ele consegue capturar um áudio bom, tá? Pra você jogar é bem tranquilo, pro pessoal te ouvir. Você pode fazer uma videochamada tranquilo. Você pode entrar numa gameplay, tá? Eu vou fazer alguns testes aqui só pra gente ver, tá? Por exemplo, ó. Eu tô batendo na mesa. Eu tô ouvindo, né? Não sei qual que é o nível de ruído agora que vocês estão ouvindo. A gente vai poder ver na edição. Eu vou teclar um teclado mecânico aqui, por exemplo, ó. Eu tô com um teclado mecânico aqui na bancada. Tô teclando. Tá? Esse é o nível de ruído que a gente tem com o microfone do headset Siren da Red Dragon, tá? O áudio em si vocês podem ver que é um áudio bem bacana, tá? Eu já gravei um áudio anterior ali pra me escutar como é que era. E realmente o áudio ficou muito bom. Esse áudio tá sem nenhuma edição, tá? Eu só tô jogando diretamente no Premiere e colocando pra vocês. Agora já é o áudio original do meu microfone de lapela, tá? Que daí dá uma diferencinha maior. Mas pro headset em si eu achei que tá um áudio bem ok, beleza? Virando aqui para a parte de trás do headset, tá? Nós temos dois controles. Um deles aqui é pro ajuste de bass. Então ele tem um sistema de vibração no headset que ele vai aumentar o bass e vai aumentar a vibração, tá? Então ele tem um sisteminha aqui que vai ficar vibrando na hora que der um bass ou alguma coisa desse tipo e você consegue aumentar o nível que você quer aqui na parte de trás. Então se você prefere um áudio um pouquinho mais limpo, sem muitas batidas, sem muito grave, você pode reduzir esse grave aqui. Então é um headset que ele vai funcionar pros dois modos. Se você prefere um som um pouco mais limpo você pode deixar somente o trabalho dos dois drives de 40mm funcionando. Se você preferir, você pode aumentar o volume dos de 30mm e aumentar um pouco o grave. Dar um realce nos graves pra vocês, principalmente na hora que estiver jogando ou pode fazer uma regulagem aqui da maneira que você preferir. Tem um controle de volume também. Então você pode aumentar ou diminuir o volume aqui pela parte de trás. E o que falta nesse headset aqui que é um ponto negativo, ele falta um botãozinho pra você cancelar o microfone diretamente nele. Então seria interessante você ter uma opção pra cancelar o áudio do microfone. Assim quando você estiver numa partida, você não precisa ficar cancelando pelo sistema mesmo. Você poderia cancelar pelo próprio headset. O cabo dele também impressiona bastante. Temos aqui um cabo de malha trançada, tá? Então vocês podem ver que é pericorde, tá? Aqui bem resistente. E é um cabo bem grosso. Na verdade, assim, é um dos cabos mais grossos que eu já vi em headset. Vocês podem ver que ele uniu os três cabos que acompanha, as três ponteiras, e um único cabo e isso dá uma resistência bem bacana. Então ele tem uma malha bem grossa aqui mesmo, dando uma resistência muito boa. E no total de cabo são dois metros. Então é cabo de sobra. Dá pra você colocar teu PC tranquilamente e jogar numa mesinha perto, colocar num sofá, se o sofá for perto. E ele funciona tanto em sistemas Windows quanto no sistema Mac. Você pode utilizar ele tranquilamente. Eu testei ele no meu celular também. Claro que eu não vou ter o realce de BESP, que eu vou explicar já pra vocês. Mas eu testei no celular, testei no tablet e funcionou sem nenhum problema. Tanto é que esse headset aqui em específico, ele não precisa de um driver instalado pelo sistema. A gente pode ver aqui que na ponteira, tá? São três cabos que nós temos. São dois conectores P2. Um deles aqui é o conector pro microfone. O outro é o conector pro headphone. E o outro é pra funcionar o sistema de LED e o sistema de vibração, tá? No mercado é o BESP. Então pra funcionar o BESP, você precisa estar a conexão USB aqui ativada dentro do computador. Todos esses três conectores aqui são Gold e Plated, garantindo uma qualidade melhor pro headset, tá? Então vocês podem ver que a qualidade aqui é realmente bem bacana no headset. E traz bastante recurso que a gente não vê muitas vezes em headset mais tops do que ele. Então essa aqui foi a nossa breve análise mostrando pra vocês um pouco, né? Demonstrando um pouco do headset da Red Dragon Siren. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vocês podem ver que o headset é realmente muito confortável. Um headset bem grande, tá? Bem gamer mesmo. Por 150 reais eu duvido que você achar um outro headset. E essa é a nossa ideia. Eu conversei com o pessoal da Red Dragon porque a gente viu que teve uma saída muito boa dessa headset. Então eu falei lá com o Rony e falei Rony, manda um headset desse aí que eu quero mostrar pra galera. Porque eu vi que tinha muita gente perguntando sobre a qualidade dele e quando eu testei, sério, eu fiquei impressionado. Teve gente, inclusive do Stock, aqui da própria Pichar Informática, que a hora que eu peguei e falei que ele era um bom headset, eles me perguntaram, ah, mas será que ele é bom mesmo? Daí eu falei, cara, ele custa 150 reais. O pessoal ficou abismado. Falou, um headset desse nível por 150 reais é bem difícil mesmo. É difícil de acreditar, né? Agora eu vou pra minha partidinha aqui online e vou curtir um pouco o meu headset. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e clique no link lá embaixo pra você conferir o preço desse headset se você quiser comprar o seu, tá? Está chegando um novo Stock dele já no Brasil, então fiquem ligados no site da Pichar Informática. Até o próximo vídeo. E aí